Claro que se o dinheiro faltar, a saúde vacilar, o amor aprontar alguma cilada pra você, o seu desejo de rir será pouco. Mas combata a depressão, cultive o bom humor como quem cultiva um bom hábito. Esforce-se pra ser alegre, afaste-se de sentimentos mesquinhos que provocam despeito, inveja e esse sentimento de fracasso, origem da infelicidade. Adote uma filosofia otimista, eduque-se pra ser feliz, seja feliz, se você quer ser bonito. Abrir os olhos depois de uma noite de sono já é motivo suficiente pra você agradecer. E dê o primeiro passo, o primeiro passo, ele não te leva onde você quer, mas ele já te tira do lugar onde você tava. Crescer dói, mudar dói também, mas nada será mais doloroso do que você permanecer num lugar que não te faz feliz. Não confunda jamais conhecimento com sabedoria. Conhecimento te ajuda a ganhar a vida, sabedoria te ajuda a construir a tua vida. E aí